Muita gente pensa que essa época do ano é ruim para fazer tratamentos estéticos com a pele, porque ficam com medo de ganhar algumas manchinhas. Só que eu conversei com uma dermatologista e ela disse que é possível sim tratar da sua pele mesmo com as altas temperaturas. Veja! É, mas fique sabendo que até peeling você pode fazer no verão. É isso mesmo, não é, doutora Isabela? Peeling, normalmente a gente foge aí desses tratamentos estéticos para a pele por causa do sol, mas dá para fazer? Dá para fazer, Thalita. Alguns procedimentos a gente pode e deve fazer no verão. Então existe um mito de que as pessoas não devem tratar a pele no verão. Isso tem que ser mudado, porque no verão a nossa pele tende a sofrer mais com os danos do sol, mas existem uma série de procedimentos que a gente pode fazer no verão, contanto que a pessoa não se exponha diretamente ao sol. Então existem alguns tipos de peelings, que são aqueles mais superficiais, que a gente pode fazer no verão, contanto que o paciente tenha cuidado e use o protetor solar adequadamente. E laser? Laser a gente evita. Geralmente a maioria dos lasers, eles removem uma parte da camada da pele. Então esses tipos de laser a gente evita no verão. Agora, quando a gente toma muito sol, parece que a pele vai ficando um pouquinho mais enrugadinha. Ou isso é só impressão? É, o sol ele envelhece, né? Ele acelera o envelhecimento da pele. Então, até como prevenção, eu sempre falo, o protetor solar é o melhor tratamento que você pode oferecer para a sua pele. E aí a gente fala de rugas, o que a gente pensa? Botox. Porque ninguém quer ter ruga, todo mundo quer envelhecer e com uma pele muito bonita. O botox também pode ser feito nesta época do ano? Pode. O botox, né, que é a toxina botulínica, ela pode ser feita. A gente usa para suavizar rugas, não só para tratar, mas para prevenir. Hoje eu faço em pacientes cada vez mais jovens e não tem problema com sol. Tem alguma contraindicação? Se a pessoa tiver alguma sensibilidade, já teve alguma hipersensibilidade, a gente contraindica em grávidas e em pacientes que estão amamentando. O botox é bem tranquilo, é um procedimento tranquilo que a gente faz com segurança. Tem muita gente que ainda tem dúvida de botox e preenchimento. Qual é a diferença desses dois tratamentos? Então, a toxina botulínica, que é o botox, a gente usa para suavizar aquelas ruguinhas do movimento, o pezinho de galinha, aquelas que a gente se movimenta e elas aparecem. O preenchimento, eles repõem o volume que a gente já perdeu ao longo da vida, né, quando é aquele bigode chinês, aqueles sucos mais profundos, quando a gente perdeu o substrato. Aí a gente repõe o produto, a gente utiliza o ácido hialurônico para repor essa perda que tem ao longo dos anos. Eu imagino que não seja para todo mundo, né, porque é um caso muito recente que veio à tona aí na mídia, foi o da cantora Anitta, que fez o preenchimento nos lábios e aí acabou virando até meme nas redes sociais, porque a boca dela ficou um pouco grande demais. Quando a pessoa chega no consultório e ela quer aquele preenchimento a qualquer custo, qual que é a postura do profissional nesses casos? Tudo é uma harmonia, né, a gente tem que fazer os procedimentos em equilíbrio. Eu acho que o procedimento bem feito é aquele que a pessoa olha e fala, nossa, ela está alguma coisa diferente, ela está mais bonita, mas a pessoa não consegue identificar imediatamente o que foi feito. Então eu acho que são pequenas mudanças que vão trazer um resultado natural e harmônico. Acho que nada é exagero, isso está em baixa hoje. Então a gente vai devagarzinho fazer sempre alguma coisa, algum tratamento, mas com muita cautela e com muita segurança. Isso vale também até para o Botox, né, porque a gente pensa em não ter rugas, mas a gente ainda precisa ter expressão. Com certeza, a gente tem que ter expressão, né, a vida é isso. Então é só suavizar mesmo e retardar os sinais do envelhecimento. Agora eu vou para um rápido intervalo e na volta você vai ver os eventos que se destacaram esta semana no quadro Notícias Privilégio. Eu volto já.